O milagre aconteceu, tem vídeo quarta-feira Meu deus, ele vai levantar essa desgrama Cuidado, cuidado Se funcionar nós já temos ideia Exatamente Pode ir, pode ir Corre não Ruiva Ninguém morre aqui não Ele é bom Manda subir aqui atrás Vai na frente não Eita Conseguiu nem subir Já caiu Já caiu Vai, fecha Ae Exatamente Vai, vai carai Meu deus, isso vai dar ruim demais Vai lá Se você tiver no alto você avisa aqui, tá muito fechado Puta que pariu Tá porra Não bate não Seu trouxa Sobe porra Já subi Ta em cima da favela Ai 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 Meu deus Ta ruim Não vi o que aconteceu Calma, calma, calma Ta agachado, calma Meu deus Tô com sangramento grave com o que mano Não bora Anda um pouco ai Vai, volta da favela Vai cara Ta me jogando A gravidade A gravidade A gravidade A gravidade do avião Que isso Vai indo Meu deus do céu A gravidade Teve um que pulou de paraquedas Ai ai Para, para, para Meu deus desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Desce Ai vai vai Meu deus Acho que um foi Eu não vi o outro Cadê o outro Cadê ele Carai, to com a tonsura Carai, você conseguiu sair Não sei como sair não Mas eu saí Nossa mano Carai Que isso Carai Tava subindo retinho Mas a gente tava caindo lá dentro Deu uma beleza Tinha um buraco ali na rua Que eu saí Carai Quem viu o ultimo vídeo Lá viu Que a gente tava perto desse troço Aqui Porra Porra O piloto parece que tá Balançando Olha Acha que é saleiro Vai lá vai lá Tem um kit Ai Cuidado ai Cuidado com isso ai Bater no pé fecha Já era Carai Carai Isso não é ruim Ficou caindo toda hora Esse bicho bateu no teto Voltou Começou a perder controle Lá em cima Começou a ir do lado pro outro Nossa senhora Acho que tem bandagem aqui Tem bandagem Tem bandagem Passa 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 Pinta lá Pinta lá Pinta lá Que a gente usa depois pra outra coisa Boa Boa Tá aqui da natação ai Pô É Quem foi o palhaço que caiu lá no buraco Tá bom Tá de boa Porra de boa Caraca A gente vai fabricar os negócios ali pra poder vender Tá ligado Quem não tá entendendo nada desse vídeo Tem que ter visto até o final do vídeo de ontem Carai Isso é burro Não quer ficar pulando as paradas É isso que acontece com o bicho trouxa igual você Agora a gente tá cacazono ai Ué vocês são sinistros Pula daqui pra lá Pô É Pô Os caras da bandagem Não é isso Carai Então é tu que quer entrar na da mamadinha né É tu né É tu Pode crer Tô lembrado irmão Então Tu não fez os testes ainda não né Fiz não Porque eu falei que tu ia fazer os testes ai né É Eu mesmo Exatamente irmão Então é o seguinte Já que você tá com esse motão ai É mais rápido tu pegar 8k na rua né não Pronto 8k 8.000 É sujinho Eu quero tá ligado o dinheiro manchado ai Porque o pessoal adora esse dinheiro ai irmão Suave suave Tem 45 minutos Rapidão Posso ir Vai lá vai lá Tá contando 44 43 Ai Vamos ver se vai voltar hein Essa indicação sua né seu trouxeiro Se for federal você vai cair hein demônio Merda coega É tu Deu os dois exatamente Se for policial Rapá Rapá Tenho certeza que não é né Conheci ele bastante tempo Exatamente E se tu também for policial Tem cara Você tem cara de federal tá ligado velho Já tá de boa velho Ah tem tem sim Com esse óculos em seco eu tô ligado Tô ligado Você é investigador de quanto tempo já Nunca pô Nunca né Esses idiotas com moto branco e vermelho então Puta que pariu velho Parece um palhaço Calma hein Já volto E ae homem aranha tu então irmão Cara de branco ai de baixo tá Tu é homem aranha agora irmão Sou não Sou não Tu tá subindo nas lajes ai irmão Foi mal foi mal pô É que eu tava querendo ver uma casa ali pô Entendeu Aí antes de você Alguém aparecer Você vai subindo nas lajes da casa dos outros ai então Não Eu queria ver Eu tava falando com ela ali Que ela falou pra eu ver as casas ai tipo Não falei não Ele falou pra mim o seguinte Ele falou que já tinha a casa aqui Não Não falei O que irmão? Você tá metendo louco? Tá metendo louco irmão Não falei nada disso pra tu Não falei isso não Tá metendo louco Que hora que ele falou isso ai? Falou agora Aqui agora 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 eu tava falando com ela Agora Eu nem falei contigo Você tá metendo louco irmão Nem falei contigo Não falei contigo Só discussão ai caralho Discussão 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 Ah não patrão Sem maldade Nossa irmão Sem maldade Tá metendo irmão? Você tá me chamando de mentiroso sangue bom É isso mesmo? Não Não tô não Eu só falei que eu não falei isso contigo não Eu falei que eu não tinha casa Eu falei que ia conversar com ela Ah não Você não chegou ali na frente do bar ali Me desrespeitou ali Não Não Eu sou morador aqui Você tá parecendo que você é quem Pra me cobrar Não eu não falei isso não É que você tava Ah não Você não falou não Você tem certeza do que você tá falando irmão Cara Eu não falei nada disso Tá estranho isso ai irmão Aí patrão Sem maldade Minha palavra tá ligado que não tem curva não irmão Cara eu não falei isso pra tudo não Eu só perguntei se você era daqui Que na entrada Tá estranho Tá estranho Você tá subindo as casas que não é pra subir Não mano Eu só queria ver Eu só queria ver se a casa ali tava Você queria ver o que? Se a casa ali tava à venda Porque eu queria comprar Porra mas você queria subir lá em cima irmão? Não Tinha uma Tinha uma casa ali em cima da Em cima ali Mas foi mal hein Nossa Ai eu não preciso nem falar mais nada viu rapaziada Já muito noviado Eu Eu subi Eu subi ali pensando Tá ligado? Aquela casa ali tava à venda Mas não tava Estranho ai irmão Não não Eu só queria comprar uma casa aqui Vou ficar de olho em tua hein Qualquer meta tu fizer já sabe né É isso É isso Não não faz isso não Faz isso não cara Por favor Não 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 O que que eu faria Cara tá cagando aqui Eu quero viver cara Aí você quer viver? Quero cara É bom viver ter liberdade né Aí com essa liberdade Você sobe em cima do barraco Vai lá pra puta que me pariu Você é civil Você é não sei o que Sou civil não cara Que civil Sou civil não cara Eu vendi não Eu vendi não Eu vendi não Fala E aí Eu queria ver uma casa hein Entendeu? Não tem nem condição Tranquilo irmão Aí eu perguntei Se ele tava ocupado Que eu ia embora Meu Deus Será que esse ai vai conversar comigo? Qual que é teu nome? É Eduardo Pai Que? É Eduardo Pai Essa voz idiota ai Você tem problema? Na garganta Tenho Engoli muita coisa Entendeu? Que que é? Entendi Engoli muita coisa Você engoliu muita coisa Aham sim eu gosto Caralho É Só olhar meu cabelo ai Pode crer Tá bom Mas Então Eu já vi um cara muito parecido com ele Vou esquecer Sério? Que que ele tava fazendo? É Na favela Na favela Não Nunca vi Chegou a moto Ou foi um caminhão de lixo ai Caralho Que isso Vei Tava de raça porra Daí Deixa eu te falar Quando você me pediu pra fazer o bagulho Se não tava com essa voz ai não E ai Resolva Nossa Hoje eu to afiado Esquisito Hoje eu to querendo Ele tava com essa voz ai não? Ele tava não? Não tava não Não tava não Que caralho Vai cuspindo Vai cuspindo até conseguir falar Vai Vambora que a minha faca ta com sangue já Vai 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 Ele precisa de um soco Talvez um soco vai Um soco Vai falando Acho que um soco vai Acho que resolve Vai Vê se fala agora Foi Tá melhor Tá melhor Tá melhor não Não tá melhor não Caralho Bola pelo amor de deus Jô Você vai apanhar até amanhã Vai Vamos ver Vai Cara do céu Tá ruim Tá ruim Eu vou matar esse Jô na porrada Tá ruim ainda O cara falou que tua voz não era assim ontem Agora é Mas não era não Não era não Eu acho que eu quero botar mais um sangue na minha faca Ô rapaz Tem quatro roupas Vou botar mais um sangue na minha faca Arruma essa merda Que que é? Tem o que? Tem quatro roupas Uma faca Bota no bolso Ô mochila Traz pra mim eu quero Vou colocar ela no balbo Não A mochila não Me dá Dá o jeito Vai filho Dá o jeito Eu não tô entendendo isso ai Ontem ele não tava com isso ai Jô Deixa eu ver esse carro dele Cuidado Como é que é? Como é que é? O que que você quer que faz? Não, mas é que você não cai esse carro aqui É É dele? Essa porra? É, veio que eu sei Mano, eu comi essa porra Botava de pé, mano Que palhaça Traz aqui, traz pra ele limpar Abre o carro aqui Abre o carro Abre o carro Abre o carro Abre o carro lá vai Tô aqui no baú Você quer uma carpeak? Eu quero a mochila Libera aí pra gente ver esse carro seu ai Ae Bora sobe lá, bora Vai Sobe lá Bota a mão na cabecinha e já sobe Porra, carrão do caralho do caralho, mano Olha isso E ai, esse cara aí, conhece ou não caveira? Já era esse ai? Como é que é irmão? Esse cara aí, esse cara aí Conhece? Qual? Desse carro, porra Ei, ele ali, né? Não, do carro Tá, mas e ai? Ué, então, mano E ai, gente, né? É, mente, né? Mente, né? Mente, né? Mente, né? É, peraí, olha pra lá É, peraí, olha pra lá Meu Deus do céu Com paciência É, bicho, é bom, hein, o carrinho É, deixa assim, né? Vamos jogar lá Vamos emplacar aí Poxa, um monte de corpo aí Tem que tirar daí, cara É foda Tira essa moto aí Vem aí, mais um aí, mano Deixa eu sentar ele do lado Vambora, vambora, galera Vamos emplacar isso aqui Tá ligado? E já era, irmão Puta, certo? Sério mesmo que esse cara trouxe essa porra verde, velho? Porra Viu? É, vô lá, vô lá, irmão Tem como isso aqui pra mochila? Nossa, é uma mula, não é, velho? O negócio vai comprar pra mim, tá? É teu pulo, tio Vai ver quem ali embaixo ali os cara vende Agora eu quero Nem chama a atenção da policia não, né? Pô, o cara pintou o L mesmo de verde, velho Vambora, 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 vambora Mas tamo com a BMW, filho Aí, na favela, filha quebrada, irmão Vou deixar aqui Mano, que velho trouxa da porra, velho Mano, qual que é a tara desse velho bicho trouxa da porra? Olha a cor que ficou essa merda, velho Ficou verde mesmo, mano Tá, porra, fazer uma missão, mano Fazer uma missão e passar por cima da ilha dos caras, mano Pô, agora eu tive uma ideia, mano Tá ligado aquele samurai cara trouxa do caralho, mano? Tá vendo? Tive uma ideia doida aqui, irmão Vou usar esse L agora, filho Essa porra desse avião Vem cá, vem cá, vem cá Já tô ligado que a gente ia fazer, velho Porra, tu pintou mesmo um troço de verde, velho Tá que pariu, hein Tá porra Ficou cromado, velho Caralho, tu foi foda, hein, mano Tá, tem... a gente vai testar isso aí, cê sabe agora, né, velho Não, foi 500 galão de tinta, velho Exato A gente vai passar por cima de um local aí, entendeu? Tá fresca ainda, velho Eu só não sei onde que é o local, mas as caveiras sabem Vamos passar por cima lá só pra fazer um barulho É isso, vambora, pô Calma aí, deixa eu só ver com a caveira aqui, que eu não sei onde que é o local, velho Botou mais banco lá pra nós? Botou mais banco Não, cê vai igual um presunto Tá achando que essa porra é ônibus, cara? Calma aí Calma aí Aí, se liga Se liga, ó Ó que eu mandei forjar as rodas aqui, ó Deixa eu ver Caralho O cara botou... Que que é isso? É a roda de gol? Gol quadrado? Caralho, tem duas aí, ó Tá puta que pariu, velho Caralho, irmão Roda de gol quadrado, velho Que doida, velho Tá porra, velho Você botou um orbital no bagulho Ele jogou uma roda orbital no bagulho Caralho Tem dinheiro deve ser bom demais, velho O cara bota qualquer coisa, na porra das coisas Caralho, mano E as rodas da frente, velho E as rodas da frente, velho A live vai obitar, velho Chegou a vitória Não tô acreditando mesmo Caralho Melhor a pintura, pô Verde, amarelo e cromado Exatamente É isso aí, caralho Cara, que mentira, velho Eu tô passando gol, velho Ô, caveira, caveira Te dá uma ideia aí, caveira Caralho Te dá uma ideia aí, caveira Olha só Você sabe onde que é o local da casa daqueles caras lá Daqueles samurai do caralho Sei, sei Marca ali no avião ali Marca ali, marca ali Marca ali A gente vai passar por cima lá Alguém tem que estar dentro Quem que vai pilotar? Ele aí, tio Não é? Tu só não sabe não? Eu tô cansado Então vai ele lá Tá cansado Então vai Marca lá Eles vão conseguir não, pô Tá do louco Não, se entrar pela outra porta lá Cabe uma galera Cabe não Cabe não, acho que não Só nós dois É, eu acho que na outra porta talvez Vamos lá então Tá, espera aí que a gente vai lá Mas você sabe sentar na cadeira aí, mano? Ué, 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 ué Eu entendi a moral no bagulho, hein? Entrou Ajuda aí Ué, caralho Tá trancado então Ajuda aí Deve tá Deve ser uma porta imaginária aí Tá trancado, pô Vê lá, vê lá Não, não tô conseguindo subir não Não, tá trancado não Ae, foi, foi, foi Pô, eu que sou burro Você quer me f***e, né, mano? Ooooo Ae Pô, não vencei Tá, pô Será que vocês não conseguem subir lá de cara não? Não, dá não, dá não Caralho, você sabe pilotar isso aqui, né, véi? Sei, pô Então, é o seguinte A gente vai ali visitar uns caras que vem visitar nós também, tá ligado? Ó Vai arranhar a roda aí, vô Não, vai arranhar a roda não Bora, bora Vai não, vai não Pô, não quer subir a porta não, véi Vai dar ruim ali Vai, vai Só precisa pôr aí Não quer subir Não quer subir, não Quer não, deixa eu te ajudar Fecha outra porta aí que tá aberta, pô Eu? Foi, 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 foi Vai ficar um painel aí, pô Você sabe onde que é mesmo a casa dos caras? Não sei, pô Não, vai Passa por cima lá Vamos passar e vou mostrar Será que Acho que é só ele que tem helicóptero, caralho? Não, é Tem um da força aérea americana, pô Mostra pra eles É isso, caralho A favela venceu Caralho, tamanho dessa porra, véi Que pariu Que isso, véi Tu desceu a parada pra frente Falei pra você, pô Falei que tem um barulho Eita, caralho É isso, caralho Caralho Simão, que doideira esse barulho Nossa senhora, véi Cara, eu não vejo isso há anos atrás, véi Nem conseguiu dar um leilão mesmo É, essa é coisa de leilão, pô É Ah, porra Tem paraquedas aí não, né, irmão? Tem não Eu não consegui ver o combustível aqui não, vai tá bom Fica por dentro do mar aí, fi Depois eu desço no aeroporto, irmão Exatamente, vai ir Essa ponte aí embaixo É embaixo dessa ponte aqui? Eles ficam? É porra essa, eles são o quê? Ai Cadê, 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 cadê Tá porra O caralho dele É lá na frente É lá na frente? É outra, é outra É outra ponte? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos ver os palhaços onde que eles moram Vamos ver, gás Vamos ver, mano Vamos ver onde esses trouxas moram Passar por cima lá Ficar um tempinho fazendo barulho na cabeça deles Caralho, tá vendo casa aqui? Não, ainda não Ah, lá, 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 lá Viu, viu, viu Tá porra Tem ele lá? Tem não Vamo lá, vamo lá, fi Vamo indo Passar por cima da cabeça deles Tá, vamo lá então Você quer que eu abuso então? Não, não tanto, mas tá ligado Pra não tomar tiro, mas Pô, parece que tem uma boate ali Tá porra, mano Tamanho desse lugar aqui, véi Tem uma batidão aí, bro Boa, boa Quero só que acordar eles, entendeu? É, aí, ó eles É isso aí, mano É grande aqui o lugar dos caras, véi É isso, é gigante Olha lá Tem até uma estrada ali, ó Nossa Mas também é fácil desses caras tomar tiro, hein Olha o tanto de montanha, véi Que dá pra pegar eles É Pô, meu ninguém Olha isso aí, guys, ó Aqui é a casa daquele samuraizinho É aqui, ó É aqui, ó Se eles... Se eles... Se eles... Se eles... Se eles abandonou, quem que vai pegar? Nossa Não vou roubar esse lugar Deixa eles Agora volta de novo, volta de novo por cima aí Ah, samuraizinho É teu pé? É isso aí Samuraizinho gosta, né? Dos casarão Pode se crer Aquela alcinha de pagar, tá ligado, né? Deixa ele Interessante Boa, boa Então é aí, samurai Você mora aí, né? Então vai te visitar, samurai Um dia ou outro a gente vai te visitar Pode ficar de boa Vambora, vambora Vamos voltar pra favela lá, guys Vamos voltar pra favela, irmão A favela tem que tá aqui Meidei, meidei Favela foi roubada Meidei Ali, Lini, tô vendo o carro, irmão Vou dizer que tem alguma coisa aí A favela foi roubada, irmão Voltar Ah, não, foi não Foi recuperada Recuperada Ah, porra Ah, porra É, meteram o louco Mal sabem eles 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 Agora não foi roubado Estamos pousando aqui já, hein Ah, porra Cadê o idoso? Meteu o pé Foi embora Ué? Deixou aqui? É, eu quero ser de presente Boa, boa, boa Depois ele pega aí Deixa essa merda aí Ah, não, 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 para Nessa parada aqui Que isso, velho Que isso Caralho Você serviu o exército americano, porra Não, 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 não Que isso Cara, não tem condição nas rodas orbital Não, não, velho Não tem condição nas rodas orbital Não, velho afundou ae vambora, vambora, agora a gente ta com a mochila voltada cabe muita coisa é melhor usar colete e ir na vida que importa tá ligado? não uso ainda não, demorou? não vou usar agora não tô perguntando se é o colete não sabe como é que ele é burro? ele nem reparou o que eu falei ele não percebeu é uma mula do carai não percebeu, não percebeu carai de bom, pera que eu quero dar um rolê ai é só sair da arvore ai boa 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 oi irmão não é porque eu entendo não, mas essa daqui é uma birch deve ser, deve ser chegou 15 aqui carai cês tão ouvindo? olha o barulho, olha o barulho o bicho queimando eu botei eu botei uma parada isso ai mano esse carro ai ta, eu acho que vou botar um rodão 3x4 desse carro ai tio ih sirene deixa eu ver deixa eu ver para de falar para de falar para de falar se bater nas atira ai minha boca ta aberta de quem? de quem? ex 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 minha boca ta aberta ei rapaz só minha boca ta aberta mecânico é para sair agora ele que ta com essa sirene de merda ai cuidado ó, vai para sair, vai para sair vai para sair agora porra mecânico trouxa da porra achei que era polícia vei eu tava subindo aqui já encosta ai encosta ai mecânico vai vou lá ver tio, vou lá ver mano Ah, esse microfone tá aberto, mano, eu não consigo fechar, tá vendo? Tá amarelão lá, eu não para, velho Vamos ver, vamos ver Falei, civil Tá investigando aí, né? Investiga a arma que eu vou botar na tua cabeça, você vai ver, irmão Vamos ver o que vai dali com a mecânica Ih, é gado, olha lá E aí, tá dado de boa? Qual que seria a possibilidade? Isso Essa mecânica aí que eu peguei lá embaixo, velho Você pegou? Lá embaixo E aí, essa sirenezinha aí Qual que é a possibilidade? É policial, pô? É policial? O velho veio ontem Tá abaixado aí, por quê, velho? Negativo Negativo? Negativo? Aí você vai tomar, aí você vai tomar, porra Agora você pôs a mão na cabeça aí, vai Aí você vai tomar, porra Vai, pode pôr a mão na cabeça aí Você pegou aonde que eu não ouvi que você falou? Lá perto, lá embaixo Lá embaixo, você pegou? Entra na favela, pode me ver Bora, bora lá, bora lá, bora lá Vai lá, vai lá, vai lá Entra, entra, entra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Começar lá melhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, 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 bora Tu tá saindo aí, irmão? Você se viu, caralho? Tá investigando? Não, o cara mandou a gente vazar Mandou vazar Não, o cara mandou a gente vazar Vai sim Não vou botar a mão na cabeça não Não vou botar a mão na cabeça não Calma Vambora, vambora Aonde foi que ele pegou você? Que ele falou? No outro dia eu não ouvi Foi ali na frente Ali na frente ele pegou, pode crer Vamos lá Caralho, agora Ô Ô, você tá vendo a placa aí não? Que tá escrito? Não, não, irmão Tá, porra Essa placa não é clonada Eu não sei o que é, velho O que tá escrito aí? Vem cá, pra você ver, olha Meu Deus Eu não sei ler, não, viu? Bela placa, hein? Tá em choque aí, né? Será que eu soube isso aí? Pra parar, pra parar, para, 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 para Apasta aí, irmão Eu tô ali fora da comunidade, velho Boa, 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 boa Te leva esse bicho daqui Vai, 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 vai Porra, tá sujando aí, caralho Tá atrapalhando o caminho Vai deixar no lugar melhor É assim, caralho Porra É meu, doutor Tá com todo o meu rango aqui, doutor Oi, irmão, pera aí Tá atrapalhando o caminho, porra Bota ali, no lugar ali, ó O negócio tá enferrujado ali Agora ele não consegue soltar Solta, 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 solta Deixa eu tirar aqui Tô tirando aqui Vai, abaixa a parada, fi Deixa eu ver aqui se vai soltar Aê, aê Caralho É, nem um, nem outro Soltou Tá matando o Dior, irmão Bota ali, ó Atrás do carro enferrujado Na frente dele, lá, ó Vou pôr, deixa eu pôr Pulaço Ô Ô, caveira Calma, eu não ouvi direito Aonde foi que você pegou? É Ah, lá Segue essa rua diretaço Vindo na esquerda, ó Lá na frente, lá na esquerda Pegou, tava lá, tava lá Pegou lá, tá de boa E aí, tá fazendo o que lá? Eu tava entendendo em outra coisa, mas É porque eu tava procurando O negócio que faz a comida Entendi, a voz até mudou Mas tá bom, vai Entendi Realmente, eu vi isso Vai, mas tá bom, vai E essa sirene da polícia aí? Não é sirene não É porque cada chamado tem um Tem que estar com ela ligada Qual foi o chamado agora? Ué, não entendi Foi ali atrás Ali perto da faca Mas essa é sirene da polícia Cês tão usando, porra Tá vendo esse menor aí, ó Esse menor que tá de frente Que você com a faca Ele tá toda afarinhado A perninha dele tremendo, ó Tá doido pra cortar alguém O outro ali, ó Tá toda hora puxando a faca Tá ficando doido, velho Tá vendo que ele tá meio afarinhado O narizinho dele tá meio sujo Tá meio branco Cuidado, cuidado Doido pra cortar alguém Viu, olha lá a perninha dele, ó Então vai Afasta aí a farinhada Pra ela não Vai Só pra ela poder falar melhor Que cê tá intimidando demais, vai Fala aí Fala aí, fala aí Fala, fala Então, o que cê tá fazendo aí Que essa sirena em volta da favela aí Aí cê faz Faz parte do Do caminhão É, mas aí cê não consegue desligar Ou passar em frente a uma favela, não? Consegue E por que que na sua cabecinha Cê não imagina assim Pô, estou com uma sirena Em frente a uma favela É melhor eu desligar Se não eu posso, ó Pau E aí? Exatamente Acho que não vai acontecer mais isso não, né? Exatamente Com certeza É, avisa lá na mecânica Lá esse negócio Pra não passar com sirene de polícia aqui Senão a gente vai lá visitar lá a mecânica Lá daquele velho lá, hein Vou falar com a pessoa assim Se eu tiver que visitar lá Vai ficar ruim pra aquele velho Tá de boa Então só pra esclarecer Cê virou a esquerda ali Cê pegou ela lá, né? Lá na frente Pode crer, pode crer Cê pegou, né? Deixa eu ali então Vai, vai resolvendo aí Que eu vou ali rapidinho Tô resolvendo aí o que eu tô pensando Não, 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 não Pode liberar, porra Não, pode liberar, caralho Ele não pegou ainda Virou na esquerda ali Que tu pegou, né? Pegou, pegou, né? Trouxa, gado do caralho Deixa eu dar um corte aqui, guys Que bugou, pô Olha aí, ó Tá falando direto ali na parada E não para, mano Vou ter que sair do jogo e voltar Calma aí Help, 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 help O idiota bateu de frente Ai, bateu de frente comigo aqui De moto Ai, bicho, cê é um animal, véi Ah, cara, cê é um bicho burro demais, mano Na moral, véi Puta que pariu, véi Ele vai bater em nós ainda Ele não ouviu no rádio, quer ver? Fica vendo, ó Não fala, não fala, não fala Vamos ver a merda que ele vai fazer, ó Nossa senhora, véi Deus do céu, véi Pô, cê é um animal, véi Na moral Puta que pariu, véi Tá vindo de ré aí, tá vindo de ré aí, porra Ah, a roda tá onde? Banana Tá vindo de ré aí, ó, caveira Tá doido, irmão Cadê tu, porra? Irmão, eu tô 200 e 80 por hora, irmão Na ponta de madeira? É, eu tô rápido, porra Tá rápido, cê é onde? Cê nem tá aqui perto de mim, porra Cara, eu já tô quase chegando Como assim, porra? Não, não, não Cê parou pra me esperar, mano Cara, eu passei por você então, irmão É, esquisito Tô chegando, poxa Cheguei, eu acho Chegou, chegou Tá tirando a favela, irmão Tô aqui Cê tá onde, filho? Tô no final, porra, da ponte Ah, isso é você burlar o sistema Impossível Vi que tinha um menor parado Eu até falei Quem que é esse menor parado aí? E aí, o demônio aí, ó Veio te pilotar essa desgama de moto direito Doar tudo de frente, essa porra, véi Caralho, véi Tá que pariu, véi Ralei todo Sorte que tem essa maca milagrosa aqui, mano É Marca do futuro, tá legal? Tem médico, mas tem a maca milagrosa, né? Exatamente Ai, já tá acabando Tá acabando, tá acabando, tá acabando Eu tive que tirar a máscara Porque não pode ficar mascarado Nessa desgrama aqui, tá ligado, véi Agora se tiver polícia aqui, ferrou, tio Vambora, vambora Tá, acabou, acabou, acabou Vambora, vambora Vambora Vamos fazer entrega, mano Porra, você tá sonhando certinho a moto, hein Caralho Vambora, vambora, tio Agora sim, mano Agora sim, mano E tô armado, tá ligado? Tô na rua armado, mano Se vir pra cima Pô, preciso abastecer aqui, mano Dá um cover rapidão Beleza Eu vou ficar com a arma na mão, tio Se vir polícia, eu vou meter bala Tô chegando aqui no local aqui Até agora eu não vi na polícia, não, tio Mas estão por aí, irmão Cuidado, hein 20 de janeiro tá limpo Aí eu saio Nossa, eu tenho uma base Porra, mano Não, calma aí Tem uma base da PRF na frente do local Que eu tenho que pegar, mano É, avisa Nossa, isso aqui vai ser Muita tensa, véi Isso aqui vai ser tenso Foda-se Vem pegar Vou pegar, vou pegar Mano, tem uma base ali do lado, véi Que isso, véi Eu tô na frente aqui da base da PRF, mano Eu tenho que entregar a parada aqui Deixa eu ver aqui É aqui no rio, porra Mano, onde que eu tenho que entregar essa desgrama, véi O pessoal tem que achar aqui Mano, é dentro dessa coisinha aqui, tio Achei, 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 achei Faz nem sentido essa desgrama aqui É o que eu peguei Tanto de coisa que eu peguei, tio Tá, porra Olha ali, tio Caralhos Vambora, vambora Tá de boa, tá de boa Não é aqui, não Onde que é a outra, onde que é a outra Caralho Vou ter que descer a costa toda agora Olha lá, base, base, base a PRF Caralho Pra dar ruim aqui é rapidão, fi Vambora, vambora, vambora Se eu cair, eu vou cair atirando, irmão Vou cair atirando, tio Se vocês me acharem pra onde eu tô passando aqui Eu dou um prêmio Virei um trem, porra Aí, ó Salvozão era dado, hein, irmão Ah, deixa ele Troquei por lá, de abroso Fiquei com a S-1000 Vou voltar aqui, vou voltar aqui Que a polícia tá dando voltas aí, mano Tá procurando, tio E eu não quero ser pego ou não, irmãozão Já passei por cima ali do trilho de trem Pá Vamos indo O que que a gente tá fazendo? Tá pegando as paradas aí na rua Poder explodir Assaltar os caralho Daqui a pouco a gente vai roubar os caras na rua também Talvez faça uma nojinha, mano Porra, tem que ir no farol, velho Tem que ir no farol, entregando Viatura em frente ao antigo presídio Tá, tá Tá indo pra São Paulo? Tá, tá indo pra São Paulo Tá vindo atrás de mim Sei Cuidado, caralho Tá, tá, tá Tá na volta, tá na volta Aí, pai Cadê tu, pai? Oi, oi, oi Já foi, já foi de vape, irmão Ué, onde que é pra entregar essa porra, velho? Dá aí, mano Dá um toque, velho Desabastou de terra, irmão Seu demônio Onde que eu tenho que te entregar? Ah, lá em cima Porra, que raiva dá isso, mano Não sei onde que eu tenho que entregar essa desgrama, velho Vamo lá, tia, vamo lá, tia Vamo lá, vamo, 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 vamo Agacha aqui já Já toma uma parada Inventário cheio? Aí tá de sacanagem, mano Ah, vai ficar aí Duas furaduras, fica Fica, fica Aparentemente tem um batalhão de polícia na rua Mas eu só vi uma viatura Peguei, peguei, peguei Tudo certinho Safe, safe Vambora Eu vou ter que voltar que eu tô lotadão, fi Bora, irmão Eu vou pela ponte de madeira aqui Quanto tempo? Eu vou fazer o corpo do meu marido, aparentemente Que que é? Peguei as coisas Como é que tá a ponte aí? Aviso a nós Tá de boa Acabou de boa Ah, qual ponte? De ferro ou de madeira? Tá bom, vamo pra ponte de ferro Ah, tô perto da de madeira, irmão Vou arriscar Então vai, então vai Eu vou pra de ferro Vambora, vambora Quando tiver polícia aqui A gente joga no mar Faz o caralho a quatro, irmão Eu não vou dar meia volta pra ir lá na ponte de ferro Tô no... Passando aqui perto da lojinha vermelha Já tô quase no final da ponte Tomara que não tenha ninguém ali Se tiver que eu vou Tô parado aqui na ponta aqui Se eu ver alguém eu atrai pra passar Não, tá de boa, tá de boa Tô te vendo aí já Caralho, mano Deu bom, deu bom Não sei nem que eu peguei, mano Peguei coisa pra caralho Botei na mochila aqui, velho Vambora Tranquilinho, chegando na favela Ele veio pela de madeira, eu venho pra te ver Vamos ver, vamos ver quem te pegou aqui Vamos ver quem te pegou O tubro rosa, o tubro rosa, o tubro rosa Três bolsa, quatro C4, dois capuz Quatro Kcard, três lockpick, duas masterpick Dois pendrive, três batosserra Que que foi? Painha meio doida Não é pouco não Trouxo Vambora, vambora que a gente vai pra rua de novo Agora a gente vai roubar, caralho Vambora, vambora Não, eu vou entrar nesse carro aqui Se eu for pego, você tá ligado Você vai se ferrar, né, tio? Mete o louco não Aham, 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 caralho Vai, mete o louco Bora, bora, caralho Você tá armado? O de trás tá armado aí, né, mula? Vambora, eu tô, eu tô Se der merda, eu tô aqui já, vambora Calma, calma Vai dar, né, calma A gente vai roubar aí na rua, tá ligado, tá ligado, entendeu, né? Tô ligado, pô A gente vai pra rua pra roubar aí, mano Tô metendo o louco, hein Vambora, caralho Começa por aí pra essas lãs aqui embaixo aqui, irmão Vai, 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 vai Vai pra ponto de ferro Eu quero ver se você é machão mesmo Vai pra ponto de ferro, vai Tá, vai, vai Abastecer? É, tem um bagulho aqui, irmão Meu Deus, aqui é muito ruim pra abastecer Eu fico com isso, é, mano Relaxa, pô Você não pode sobrar, não Então vai, então A gente vai abastecer aqui, vamos abastecer aqui Chega aí Se a gente tiver que abastecer, abastece Já sai, já sai Fica armado e preparado Se vir polícia, é bala Tem nem dinheiro Tem posto aqui? Tem, tem Essa parada de gás aqui é gasolina também, junto Eu vou ficar nessa moita aqui, tá ligado? Se vir polícia, eu vou meter a bala, tio Tá dentro da moita aqui, filho Se vir polícia, eu não bala Eu vou explodir essa porra desse gás aí, velho Vocês saem de perto Sai da moita aí, irmão Sai da moita aí, irmão Não, 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 não Calma, calma Vai lá Será que vai atrás do cara mesmo? Não, não Ele parou, ele parou Não, 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 não vai não com aqui Volta aí, volta aí Não quero chamar a atenção Calma, calma Mais alguém vai abastecer ou tá de boa? Tá de boa, tá de boa Eu tô 80 e pouco E aí, pai Vambora, vambora, porra Tá acabando Tá botando petróleo aí, caralho Será que você dá um tiro nesse negócio? Tá, pode, vamos ver Tá na moita aí, irmão Tá moita aí, aí Já toma na cara aí Vai, vai, vai Vai, caralho Mano, esse bicho demora pra caralho Vambora, eu tinha que saber não Vai, 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 vai Bora, porra, bora, porra Tá acabando Três Três, o caralho Vambora, bora, 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 bora Polícia, polícia, polícia Vambora, bora, bora Vai, porra Caralho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Vai, rapazinha Bate no carro Vambora, não Como que ele bate no meu carro aí, mano? O carro tá... Não pode quebrar Ah, bate o louco não Você quer bração do caralho Que isso? Não, mano O carro tá vintagem, mano Tá vintagem Tá vintagem Tá quanto agora? Tá quase 70, mano Ah, e a culpa é tudo, tio Pelo amor de Deus, mano Ó, 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 ó Você quase atropela os outros e não sabe por que, né? Brincadinha é nada Que porra, velho Vai ser complicado fazer uma fuga assim, carro meio quebrado Quero nem saber, tio Dá teu culo Já tá chorando aqui Falou que o carro daí tá quebrado que não sei o que aqui Já tá chorando Já tá chorando Esse cara aí no frontado logo, mano Se o carro dele tiver tudo certo Vai chorar ou vai dar um culo? Se tiver blitz aqui, mano É meia volta, filho Cuidado, hein Cuidado Tá de boa, porra Não deve quebrar na vida Pra dar ruim aqui é muito fácil Tô sonhando, eu acho Tô sonhando Acho que é sonho, mano Acho que é pesadelo Isso aqui eu não vou pra rua mesmo, pô Acho que isso aqui é pesadelo, né? Cuidado aí, cuidado aí Que tem uns caras aí que gostam de rampar e bater na placa aí Cuidado Já tem uma vinte, vai ver Vai, 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 vai Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Porra, vai, 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 vai Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, bora Passa o bagulho pra ele aí, Gil Vai, caralho, passa Vai, vai, vai Vai, bora, bicho feio, caralho Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Mete o pé Mete o pé Vou pegar teu carro não Vai, caralho Vai, vai, vai Vai, pô Vambora 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 É isso aí, cara Eu peguei o celular dele Não consigo me ligar mais Bora, bora Bora Ele já tá sem celular Não tem como falar não ainda Tem não, tem não Mas eles dão um jeito no prazer É, 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 é Essa que é foda Não é isso Cara, sem celular Liga pra polícia Isso aí É, então É o secal Aquelas linhas que ele bota no copo, né É, é Deve ser aquela porra Deve achar Vambora Vamos procurar mais Vamos procurar mais Já chegando enquadrando A gente vai morrer, certeza Na real, a gente vai dormir, né Vai acordar, tá ligado Porque, meu irmão Se bater de frente é bala com a culete Não vou me entregar, não Vou voltar pra cadeia, não Foda-se Tô me seguindo isso aí, galera Tô me seguindo tudo isso aí, velho Tô me seguindo tudo isso aí, velho Tô me seguindo tudo isso aí, velho Qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar Se tiver gente A gente vai parar Vai pegar Aí, pode Vai 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 Cirezo, torce um terezo, vem, vem, vem É um terezo, vem, vem Não vem, não vem ninguém Calma, passou, passou Fica aí, pegou tudo Levantou o que eu tenho Vai caralho, passa tudo Vai, vai, vai Isso aí, irmão Porra, bora, bora Deixa esse braço aí, vambora Esse cara é falido demais Tem porra nenhuma, esses arrobados Tô falando um código ali Ah, sei lá Tem uns caras de S1000 ali, vão pegar eles Vão pegar eles, pega eles Vai, vai, vai Cadê? É ele? Tô mirando já, vai, vai Peguiu, peguiu Tá fugindo, tiozão Vai dar buga de nós? Vamos atrás, vamos atrás Ele vai querer subir a favela deles ali Eu acho, hein, mano Não vai, não vai, mano Vai, mano, vai indo Vai, vai subir, vai o caralho Vai no país E no país A gente não vai conseguir pegar esses caras, não, velho Eu perguntei alguma coisa Caralho, o que que eu roubei desses bichos, lanterna? Ih, rapaz Eu acho que alguém ali era a PM que a gente roubou, hein, mano Peguei lanterna ali, filho Que tal, porra Ele tinha até casado, que eu peguei uma aliança Vai indo Ele vai chamar a polícia, ele vai chamar a polícia Vira, vira, vira Vão embora Isso aí, ele vai chamar a polícia pra nós Tem um carona, porra Carona, chama a polícia pra nós Vambora, velho Hum, polícia, polícia A polícia foi direção da loja de roupa ali, a Rotan Nossa senhora, velho Acho que o pessoal Passou pelo banho aqui, passou pelo banho aqui Vambora, vambora Vamo por aí, vamo roubando mais Deixa eu ir embora Vamo encontrar, vamo encontrar, vamo encontrar a Vanilla Vamo embora, vamo embora É, não, encontra lá na, 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 na entrada da Groove ali Entrada da Groove Tô de hoje, tô de hoje, tô de hoje, não sei Tchau, 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 tchau Não, não, dá fuga, filho Só foca se tiver foca Eu peguei um monte de coisa aqui Peguei um monte de coisa É isso, tá clonado isso aqui, né, patrão Eu não peguei nada Isso aí não tinha nada Não, porque eu já tinha roubado já É isso, não, tô na venda Acho que eu vou dar uma abastecida ali Ah, isso tá metendo o louco Abastecida, você tá querendo é morrer, Joldi Porra Polícia já sabe da nossa existência Vamo pro Rio, vamo pro Rio Vamo pro Rio, vamo pro Rio, vamo pro Rio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Passa pelo catavento aí Às vezes, tá ligado A gente passa ali na registratura de carregado Exatamente É, a gente podia ter o louco naquela registratura ali, mano Vamo lá, vamo lá Que registratura, mano Aquela lá, pro catavento, porra Ué, mas vocês trouxeram bolsa separada? Eles trouxeram bolsa separada aí, mano? Não trouxe não, filho Já era, o pessoal pegou o pessoal na rua mesmo Caralho, mano, roubou um calço Aquela loja de roupa nunca será mesmo Tô brincando Passa pelo catavento, pô O que a gente tá passando por aqui, pô? Podia, podia ter o louco Errou aqui, ó, musa Vamo embora, vamo embora Acelerar a moto aí pode Ah, sei Qual é a quebração, ó Eu só sei de alguma coisa ali, mano Alguém vai chegar em casa Vai ter que se explicar Que não tem mais aliança É, é Legal aliança Às vezes você roubou a mina dele ali, mano Também, tá ligado? Caralho, teste É, talvez o cara tá... É, ele tava sem aliança, pô Cara, eu ganhei lanterna, mano Eu não sei nem do que é isso É, essa lanterna aí Eu tô achando que... É, pô, pega alguém aqui Chega aí, chega aí, chega aí Onde, onde, volta, volta, volta Volta, volta, volta Na moita aqui, ó Na moita Na moita? Sério isso? Oxi Olha aqui a cabecinha dele pra fora aqui Olha ali, mano Já rouba logo, rouba logo Que a gente tá olhando Rouba logo, rouba logo Pega logo Vê se tem coisa moda Tem daí já, tio Vai, vai Palhação, moitinhas É moitinha Vambora, vambora O cara tava tirando a sonex Não dá a moto Boa, boa Bora, bora Vamos ver se tem alguém aqui Tranquilinho, tranquilinho Ah, não dá nem pra falar É, pode passar direto, pô Não tem coisa pra estourar aqui, não Não, não Tô falando que tem alguém, né Sim, sim Oh, tá capotando, tá capotando Tá capotando de medo Vai, eu vou pegar o lá de dentro, hein Vou pegar o lá de dentro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, mula Tem cara lá dentro, lá deitado Caído, morto Tá morto O cara tá morto lá, tio Calma aí Vai lá, Valente O cara roubou aí, mano Vambora, vambora Eita, porra Vai, vai, vai Pega dele, pega a coisa dele Deixa eu ver, deixa eu ver Você é vagabundo É ladrão vagabundo Cuidado, hein Vai, mano Não tô vendo nada dele aqui, não Tem nada aí, não Tem nada aí, não Então vambora Eu não tô conseguindo ver, não Chega aí, chega aí Deixa eu ver, deixa eu ver Se tiver banana, pega Que depois eu não compro O que foi que roubou o cara da gente Tá ruim, tá ruim Virou adubo, vambora O cara aqui virou adubo O cara ali virou adubo da banana Caralho Oi, foi Oi, minha É... O patrão te perguntando bagulho aí Entre em contato com o Mato Clube lá É, fala com eles Que depois devolve a parada Do cara que foi roubado lá Que o cidadão aí não sabia, tá ligado Que era assim aí Cadê você? Você tá na ponte já? Eu não sei, eu não sei Eu sei que eu peguei de um monte de gente Eu não sei nem quem falou a parada O cara sem braço? Não, não Era o cara sem braço Ah, então foi você que falou com ele direto Eu nem falei com ele Não, roubei o aleijado Eu roubei o aleijado Ô, cueca Você tá querendo aliança aqui? Que que é isso aí? Ué, ué, você tá querendo aliança, cara? Você falou o que você queria Você quer me dar anel aí? Você vai dar uma leu pra quem? Você vai dar uma leu pra quem? Desliza, desliza Esse aqui já era Já vai parar logo Para, irmão Para, irmão Para Para, irmão Vou te jogar no mar, hein, caralho Vai Vai, vai, vai Pega dele aí Pega dele, pega dele Vai, vai, vai Palhaça em direção daquela favela lá Já rouba logo esse palhaça em tudo Vai, vai, caralho Vai, tu Vai, tu trouxa Porra Bora Tinha alguma coisa, palhaço? Eu quero saber pra quem que você vai dar o anel, porra Você falou que você queria aliança Você que tá querendo dar o anel Não, não Tu que falou Não mete um louco, não Ah, me dá essa aliança aí que eu vou dar pra alguém Eu quero saber pra quem que você vai dar o anel O cara tá com o anel ali Tá querendo dar o anel pros outros O que que tá querendo, tá? Não vem com as pacas não Tu que tá querendo Eu não sei de nada, mano O anel não é meu Aí ele falou Ah, eu vou dar o anel pra alguém Ué, o patrinho Ué, ué, ué Ué, ué Olha Olha aí, vai querer roubar ali O caixinha Vambora, vambora Vai, vai Desce, desce 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 Vai, vai, vai Eu vou meter bala, hein Eu vou meter bala, hein Eu vou meter bala Vai, vai Chega perto dele Eu vou dar um tiro na cara dele se ele não parar vai parar não, vai parar não, vai parar não, porra, porra, rouba logo tudo, vai, rouba tudo que a gente tiver, vai, 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 rabo, vai, rabo, vai, rabo, vai logo, caralho, quer tomar um tiro, aceita essa porra, caralho, caralho, capacete de aço, vai, limpa, o que que ele tinha, tinha a C4, não tinha? o cara deu fuga de nós, irmão, tinha nada, tinha nada, por que que o cara ia dar fuga, mano, tinha um imbecil do caralho, mesmo que ele não fez, nossa, mano, foi salto pelo capacete ali, tá, cara, foi salto pelo capacete, mano, foi salto pelo capacete mesmo, foi salto pelo capacete mesmo, tá, porra, que palaça, velho, ah, de novo, não, de novo, os caras, vamos morrer, vai, não, mentira, 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 tá, porra, mano, polícia vem pra cá, por causa do tiro, hein, vai, 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 fundo, vai fundo lá, vai, 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 fundamental, o cara tava com o tiro a minha cabeça, irmão, vai para o pé da ponte, de novo, é um monte de tiro a minha cabeça, irmão, vamos para o ponto de volta. vamos para o pé da ponte, ah, mas é o pé da ponte, vamos para o que ele mandou na flatete, vamos para o pé da ponte, o que eu falei na favela lá, eu dei uns 5 tiros no maluco que estava correndo, Caralho, que capacete é aquele Vai, vai, não corre não, não corre não Corre não, não corre não Não corre Não corre, caralho Sai do carro, porra Sai do carro, irmão Sai do carro, caralho Vai, 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 caralho Tá vindo o carro, tá vindo o carro, hein Calma, calma, deixa eu vir Pega esse carrão também Passa, passa, passa Passa, caralho Vai tomar, vai tomar, eu tô mirando, hein Vai, vai, vai Vai, pega todo dele, vai, pega tudo Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora É, tô sem município, caralho É, tô ouvindo o barulho de carro batendo aí Vem, vem vindo É foda, é foda É isso mesmo E aí, o que vocês querem fazer agora? Vamos guardar Vamos guardar A gente tá com muita coisa aqui, velho Caralho Caralho, que tanto de tiro, cara Caralho, essas armas daí de chumbim É chumbim que a gente pegou A munição de chumbim, porra O cara tomou sete tiros, mano E saiu de boa, velho Que isso, velho Cara, irmão, acertou sete tiros na cabeça dele, irmão Outra moto ali Outra moto ali Querendo já ser roubada Não foda a gente roubar, esse cara vai lá pra favela ver nós Aí é osso, né Caralho, vai te mostrar na frente aí que é mais fácil de contornar É, exatamente Vai, 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 senta o pé, senta o pé Voltar o que, irmão, papi? Mas só pra entrar na favela Vamos rodar outra parada aí, irmão Agora a gente vai voltar pra pegar Tá legal, é na loja aí É isso, irmão Boa loja, boa loja Os caras tem mais grana Vou rodar uma coisa diferente Vambora, vambora, cara Vamos voltar pra favela, tio Caralho, agora Meu Deus, mano Quer matar nós, seu tronco? O painho vai matar aqui os dois Quase que mata vocês dois E eu e ele Tá fobado, hein, patrão Tá fobado o que, mano? Dá uma lombada aí, ó Meu sorte, deu sorte Que eu tô cansado de roubar Senão que ele já era Eu no meio da rua, hein Não, não, não Passa por cima Se ficar metendo louco, passa por cima Passa por cima, passa por cima Caralho Focado demais, dá pra ganhar uma Caralho, caralho Ih, esse carro aí, esse carro aí Ih, tem uns caras de moto ali Cuidado, hein É, é o que eu tô falando É, é o que eu tô falando Tem os caras que destruem nós Eles só caminham a roupa Não, não tem o tempo de chegar aqui não, pô Tá doido? Não, pô Não, não, lá no início Lá no início, lá no início Vocês eram fuga Quer voltar? Eu volto Vambora, se você quiser, filho Se quiser Bora, bora, bora Vem cá, vem cá, vem cá Se você quiser, não Vambora, vambora Ele tava querendo ir pra direção da ponte já, tá? Não vai, não Vamos catar ele Vai, ele indo pra ir Vai, vai, desce Desce Desce, porra Desce, caralho Vambora, bora Volta, volta, volta Volta, volta Volta, caralho Volta Vai voltar? É, volta Eu não tô vendo os caras pra ajudar nós, não Volta, porra Volta, seu arrombado Salve, não Tá pra onde? É que pariu, mano Porra, tá só nós dois aqui, caralho Os caras não vim Ah, agora, agora já foi Já pegou a ponte lá Voltou Pegou a ponte, pegou a ponte Já dei tiro nele, já Tá, pode querer Vambora, então Quer fazer um turn? Quer fazer um turn na lojinha aqui? Não, não, não Aqui já é muita coisa já, mano Tem um batalhão da direita aqui, porra Vai, vem de pé, irmão Onde tem? De um turn Não é, mano Não sei de desviar Você vai bater na porra do carro, arrombado? Vai, vai, irmão Vai, vai, irmão Vai, vai embora, seu velho trouxa Porra É esse velho trouxa do caralho Vambora Ele falou que tá de sacanagem Ou eu mato Não, não, não É o mula que vai desviar Queria jogar pra cima do cara Ele parou aqui, tá do meu lado Não, não Desce essa porra aí É o velho Ele mora lá na favela Então não vou matar, não Só catiga Boa, boa Cuidado aí, mano Que a gente deu tiro aí Parece ser boníssimo Já meti o pé, irmão Tô com o tiro Mas tem polícia ainda? Que que é? Tem polícia ainda? Porque é por certeza Não, não, não Chegaram na favela Eu sei lá, mano Tem polícia pra caralho, mano Na rua Eu não tô entendendo Que eu não vi nenhum ainda Vambora Assim que é bom A gente tá fazendo a parada corretamente É isso Vambora Olha lá, mano Tem 13 Não tem pouco, não O informante falou que tem 13 Só não vejo ninguém Mas tá de boa E aí Aê Bora Para aí, para aí, para aí Ah, carai É isso, irmão Porra brava Vamos lá, eu te levo no beco Lá, vamos lá Bora lá, bora lá Vocês vão, essa Vamos guardar, vamos guardar Vamos guardar as paradas Vamos definir o que a gente vai fazer Vamos guardar as paradas É, não sei, velho Eu tava pensando também A gente tá meio que Só com isso de arma, tá ligado? É, aí Vai pensando Vai pensando Então, mano Sei lá, mano Vambora, galera Deixa eu guardar as paradas aqui Já volto Certeza que a gente roubou coxa, tá? Tenho certeza Sabe por quê? A gente roubou o cara de outra fase Sabe por quê que a gente roubou coxa? Tem até café, mano Quem toma café não é coxa? É só coxa que toma café Coxa toma café, filho Negócio de cafezinho Tinha lanterna Certeza Alguma daquela lojinha lá Isso aí é time Eu te jogado aqui, cara Isso é uma camisa feia do caralho Isso aqui é time É, time Time é o caralho É, time Vai guardar as paradas aí Ai Tá, porra, velho Eu teguei um cafezinho Vou tomar um cafezinho aqui Ah, mas como é que você tá tomando café com a máscara? Então, a máscara serve como um filtro, tá ligado? Porque eu não confio na boca dos outros, tá ligado? O cara deve ter botado a boca Ou a moça aqui, tá ligado? Então eu uso aqui as paradas Alguém caiu, alguém caiu É o WL, irmão Boa, boa É assim que é massa Ih, irmão, quem mais? Fala aí Ah, como é que ele caiu lá, mano? Ele morreu? Olha, tá muito ali, irmão Cão daqui, ó Dali Puta que pariu, velho Não, eu não, irmão Mas deve estar machucado pra caralho Tá muito machucado aqui, senhor Eu uso aqui, ó Ô, Rui, você caiu da loja aqui, ó É ajudar aqui com essa mula aqui Que tá difícil, toda hora, hein Cara, não tem condição O cara só fica no chão, pô É, voltou, né, irmão Cadê, cadê? Qual que vai ser a ideia? Ah, a ideia é tentar recuperar o idiota aqui Que acabou caindo É isso É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu, velho Beren, só fica beijando o chão, mano Meu Deus, mano Ainda ele cai como se estivesse dançando forró, mano Olha lá Você tá falando aí, irmão Oi, fala aí, irmão Caralho, mano Na moral Tá ouvindo, irmão Tá ouvindo, você não tá legal, né? Batou de cara aqui, velho Olha aqui Você não tá legal, não Meu Deus, velho Cara, ele rebentou a cara no bagulho Tá legal, viu? Tá que pariu, velho Deixa eu ver ali Meu Deus Vê direito aí, mano Taca com esse binóculo aí, vê se consegue ver o experimento Taca com esse binóculo, né, vê aí Mas onde que ele achou petróleo aqui, mano? Tá tudo manchado de preto, velho Não sei lá Então, mano Caiu tão fundo aí que deve ter furado o chão, essa porra Que é isso, irmão? Sai daí, irmão Boa, boa, boa Ajuda, vamos ajudar, coca, ajuda Ajuda ele aí, ajuda ele aí Vai, vai, coca Aí, ó Ih, rapaz, eu tô enrolando com a mamãe Ih, cara Aê, boa aí, ó Viu, viu? Aí, como é que levanta os outros aí, ó Esse jeito aí, ó Aí, ó Rapidinho levanta, pá Ah, pô, é assim mesmo Ninguém vai subir, ó lá, lá Ninguém vai subir lá Calma aí, rapidinho, mano Tem uma ligação aqui Dez minutos aí, rapidinho Dez minutos aí, lá Pera aí, patrão, vai ficar aí mesmo Calma aí, pô É o Homem-Aranha aqui, pô Homem-Aranha, calma aí Quero treinar pra ser o Homem-Aranha Aí, aí, boa Treinar pra ser o Homem-Aranha Treinar pra ser o Homem-Aranha, foda Embaixou de Zé Toma Cara, a gente tava perto da parada Nada muda, a gente muda Caralho Chamando pra ver o trouxa que cai A trouxa vai cá também, ó lá Boa, boa, ajuda ela aí, ajuda ela aí, ó Você caiu de pequenininho Você caiu de lá de pequenininho Ah, caralho Isso Troca a roupa, troca a roupa, troca a roupa E aí, irmão, tranquilo? Vamos lá, deixa eu falar da ele Passou um susto ali, pô Foi você, caralho Aí eu esqueci de falar pra essas mulas aí, tá ligado? Você falou a ceia na hora, né? Falei, falei Pô, o que que ele pegou lá? Pegou uma coisa? Pegou, pegou rádio, celular Rádio, celular A minha trouxa e as mandiocas Sua trouxa é o que? O seu negócio de roupa? Aham Tá, deixa eu falar pra ele trazer Traz aí, rádio, celular A trouxa de roupa do cara E as mandiocas do cara Que você pegaram aí, tu Aí, vim desmanchar essa moto aí Pô, essa moto aí vai ser osso, irmão Vai estar com problema de mão, tá ligado? Pra desmanchar as paradas, velho Fechou Até agora ninguém resolveu Ih, você vai ficar andando parada aí, porra? Aí, usa Usa então pra pista ali, você Essa corre, viu? Que que é? Que que é? Usa pra pista então aí, pra fazer alguma coisa Demorou, demorou Deixa eu lá pegar as paradas, calma aí É, porra, mandioca? Quantas mandioca, mano? Tem umas 10 mandioca, velho 10 mandioca? Ô, caveira, você pegou na mandioca do cara aqui, irmão Cadê? Vinha nessa não Ele falou que você pegou 10 mandioca dele Tá aí, vê aí Mandioca, tá ligado? Pegou na mandioca do cara aí Tá, deixa eu lá pegar os negócio lá É isso, só pegaram a minha moto aí Porra Caveira é foda, mano O cara do Motoclube O João sem braço lá, porra Puta que pariu, velho Deixa eu lá pegar as paradas do cara, velho E aí? E aí? Vai dar o anel pra quem? Tranquilo, irmão? Você vai dar pra quem o anel? Não, você que falou que ele ia dar o anel, pessoal Ué, você que tá com o anel, mano Não, o anel tava lá Ele falou assim, ah, pega esse anel aí Passa esse anel aí Que eu vou dar pra alguém Vou arrumar uma namorada na rua aí, tá ligado? Ah, pode crer, pô Aí sim, pô Na rua, mano Não tem casa não, velho Vou achar uma aí, tá ligado? Pode crer, pô É isso aí, pô Exatamente Só pede esse palhaço pra tirar essa camisa feia do caralho aqui, pô É time isso aí? Quando foi consolidado time isso aí? Forra, lógico Meu Deus Sabe o que eu vou fazer agora, irmão? Vou tomar 51 ali porque é pinga Já volto aí contigo aí, acaba aí Ah, pode deixar Então é isso aí, guys Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo O que eu vou falar Vou fazer 51, pô É isso Ah, então Vou tomar uma pinga aqui Porque é pinga, né? 51 É Ah, pode crer, pode crer Pode crer E fui, moleque trouxa Até o próximo vídeo